Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, presta atenção. Eu queria aqui dizer pro senhor Luciano Malmo, o criador dessa imundícia aqui, ó, que todo mundo conhece, mas ninguém tem coragem de falar. Isso aqui é uma vergonha pra cidade do Alvorada. Se eu me eleger vereador, eu pago no meu bolso, eu quebro tudo essa bosta aqui. Eu só preciso da autorização, porque esse bicho aqui diz que é um super-herói. Super-herói eu não sei da onde, eu nunca vi. Tem coisa mais feia que isso aí da entrar numa cidade. Eu tenho vontade de prever esse... Aqui estão todos os meus super-heróis. O ateliê lá em cima. Ó, aqui é outra super-heroína. Vai pra uma cidade. Outro super-tinga que vai pra Europa. Mas o que eu queria dizer de interessante aqui é que agora começou as eleições. E aí começa o desespero das pessoas quererem aparecer. E aí, olha que interessante. Um candidato... Um candidato pegou e fez a campanha dele, né? Começou a campanha dele tudo errado. Em cima de um personagem meu. Que é o Quatro Ases. E eu fico contente por um lado de que eu sou conhecido, meu trabalho é conhecido. Mas eu fico triste pela depredação do patrimônio público com dinheiro público. Mas enfim, isso resultou por candidatos sérios problemas. Sérios problemas. Ministério Público e mais outros processos lá. Mas o que eu queria dizer é que a proteção... A cultura é muito importante pra transformação das pessoas. E pra quem não me conhece, siga-me nas redes sociais. Distribuímos aí 50 mil revistas em quadrinhos. Olha só os bonés que vocês podem comprar lá também na internet. Olha os super-heróis lá em locais turísticos como Canela, Gramado. E é isso aí. E viva os quadrinhos de super-heróis. Uhul! Uhul!